Fala pessoal, como vocês sabem o Internacional joga na noite desta terça-feira contra o Independiente no Beira-Rio em jogo válido pela Copa Sul-Americana, mas como vocês sabem também há uma previsão de um ciclone que atingirá o Rio Grande do Sul de maneira muito forte, inclusive com potencial de virar furacão com ventos acima de 120 km por hora. E diante disso surge a dúvida, teremos ou não teremos o jogo? Até o momento da gravação deste vídeo, meio-dia e 30 desta terça-feira, a Comembol está mantendo a partida mesmo com as previsões. Mas afinal, o que a Comembol diz disto tudo? Teremos ou não teremos o jogo? Há chance de mudar esta decisão e de não ter a partida? Eu vou trazer neste vídeo aqui para vocês. E o Internacional também irá intensificar as ações contra o racismo após o caso envolvendo Rafael Ramos, do Corinthians e o Edenilson no final de semana, inclusive com ações iniciando hoje na partida que deve ocorrer ou não contra o Independiente. E eu vou trazer também tudo o que o Internacional pretende fazer estas ações contra o racismo após aquele triste episódio ocorrido no sábado. Mas antes, eu venho te convidar, se for a tua primeira vez aqui no canal, não conhecia, clica aqui embaixo em inscrever-se e já clica no sininho. Muita informação, muita opinião sobre o Internacional por aqui. E também te convido para deixar o teu like nesse vídeo, barra, ajuda pra caramba com o algoritmo do YouTube e, consequentemente, o canal a crescer. Mas vamos lá, vamos às informações que vocês estão aqui para saber, afinal, teremos, não teremos jogo, o que está ocorrendo? Primeiramente, com certeza, nesta altura tu já sabe, que há previsão de ciclone muito forte para atingir o Rio Grande do Sul na noite desta terça e também no início da quarta-feira. Inclusive com previsão de ventos acima dos 120 km por hora. Segundo os institutos de meteorologia, se os ventos conseguirem se manter acima dos 120 km por hora, serão caracterizados como furacão. E diante disto, há a preocupação, há dúvida. Afinal, o Inter vai jogar ou não vai na noite desta terça-feira? Lembrando que é uma partida importantíssima para o Internacional. Uma partida que pode encaminhar, não garantir, mas encaminhar já uma classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Pois bem, como falei no início do vídeo, até o início, até a gravação deste vídeo, a partida está mantida pela Comembol. A Comembol ficou de dar uma resposta oficial, se ocorrerá ou não o jogo, até às 18 horas desta terça. Lembrando que o jogo ocorre uma hora após este horário. Ou seja, a Comembol vai deixar, pode deixar, para quando a torcida estiver dentro do estádio, para quando a imprensa já estiver toda mobilizada dentro do estádio, para simplesmente cancelar a partida. E eu, sinceramente, não entendo, gente. Todos os institutos de meteorologia do Brasil estão alertando para este ciclone e para a gravidade desta situação. A defesa civil está em alerta máximo. O governo federal já se manifestou em relação a este ciclone que atingirá o Rio Grande do Sul. Por que a Comembol deixará para a última hora para informar a sua decisão? Por que a Comembol deixará alguns torcedores estarem dentro do estádio? Porque eu digo alguns. Eu não acredito em grande público com esta previsão. Mas sim, alguns torcedores viajarem, estarem dentro do estádio, a imprensa estar mobilizada para daí sim cancelar o jogo. Ao meu ver, parece óbvio que se confirmando o que todos os institutos de meteorologia estão falando, não tem como ter a partida. Não terá a partida. Não tem como colocar em risco as vidas de profissionais da imprensa, os atletas, comissões e torcedores. Ponto. Por que ficar adiando? Será que o dinheiro realmente fala tão mais alto assim para a Comembol para arriscar até o último momento para cancelar ou não a partida? Repito, todos os institutos de meteorologia estão afirmando, estão alertando para a gravidade da situação. Cabe a Comembol cair na real, tirar um pouco a sua ambição de lado e cancelar, suspender logo este jogo. Talvez transferir para a noite de amanhã, para a noite desta quarta-feira. Afinal, a previsão é de que o mais grave ocorra na noite desta terça e início da quarta e durante o dia as coisas melhorem novamente, se acalmem novamente. Mas até o momento está mantida a partida e a Comembol deu um prazo até as 18 horas de hoje para decidir se ocorrerá ou não o jogo. E após o triste fato envolvendo Rafael Ramos do Corinthians e o Edenilson, inclusive no vídeo de ontem eu trouxe a palavra do perito ouvido pela Rádio Gaúcha, que segundo ele, Rafael Ramos falou sim a palavra macaco, o Internacional vai intensificar as ações para combater o racismo. E tudo começa hoje. Repito, este vídeo está sendo gravado meio dia e trinta desta terça-feira. Na hora que for postado, então já terá acontecido, mas o Internacional irá modificar o ícone, a foto de perfil de todas suas redes sociais para um símbolo antirracista. O Colorado também jogará contra o Independiente Medellín com um pet na camisa antirracista. Este pet, inclusive, que é uma arte feita pelo artista Gonça Rodrigues. Então, todos os atletas do Internacional jogarão com este pet contra o racismo. Este pet, aliás, que estará à venda também na loja do Internacional, caso os torcedores que forem ao jogo queiram colocar em suas camisas, estará à venda separadamente lá na loja do Internacional. E outra coisa, antes do jogo, o Inter colocará em seu telão no estádio Beira-Rio uma série de vídeos, uma série de campanhas contra o racismo. Obviamente, muito necessário em qualquer momento. Nós temos, sim, que lutar contra o preconceito. Não é mimimi, não é coisa de lacração, como alguns mal-intencionados gostam de falar. O racismo existe. O racismo não é invenção. O racismo não é pauta partidária. Não é pauta ideológica. É uma luta de todos nós. Então, ao meu ver, sim. O Inter tem que fazer este tipo de ação no dia a dia. Assim como qualquer clube de futebol. Afinal, são grandes instituições, com milhões de fãs, milhões de torcedores, e que tem, sim, seu papel social na sociedade. Mas, principalmente neste momento, onde Edenilson foi vítima de um suposto ato racista, como falei no vídeo anterior, nós temos que tratar como suposto, afinal, está ocorrendo a investigação. Então, Edenilson foi alvo de um suposto ato racista. É obrigação do Internacional, dever do Inter, primeiro, dar total respaldo para seu atleta, inclusive publicamente, e ter este tipo de ação, ter este tipo de atitude. Afinal, além de tudo, o Inter é o clube do povo. Isso já está enraizado no Internacional. Portanto, na noite de hoje, caso ocorra o jogo, ou quando ocorrer o jogo, o Internacional jogará com pet contra o racismo. Houve, inclusive, uma campanha dos torcedores nas redes sociais para o Colorado jogar com a camisa preta. Aquela que foi feita justamente para o combate antirracista. Mas a Comembol não permitiu que o Internacional utilizasse. Por quê? Porque o Inter, como é que eu posso usar a palavra? O Inter cadastra seus uniformes antes do jogo. Diz para a Comembol, ó, nós usaremos o uniforme vermelho ou o branco, se for o caso. E o Internacional cadastrou, o Internacional informou a Comembol que usaria o vermelho e a Comembol não permite esta troca em cima da hora. Então, por isso, o Inter não jogará com o uniforme preto, mas jogará com pet antirracista. Se tu gostou do vídeo, não te inscreveu lá no início deste vídeo, te convido, te inscreve agora aqui embaixo. Clica no sininho para receber as notificações e já deixa o teu like por aqui. E me diz aqui embaixo também o que tu acha desta demora da Comembol. Tu acha que o jogo deve ser cancelado ou não deve ser cancelado? Segue o baile e vamos para a partida. Deixa aqui embaixo também se tu quiser falar sobre o pet antirracista, sobre as campanhas que o Inter está adotando. O espaço aqui é todo teu para um debate saudável, para um debate bacana, para um espaço legal para a troca de ideias, como sempre foi. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.